Compartilha, leve as imagens do Portal Obidense. Queremos agradecer ao restaurante Brisa da Serra, ali na Graciliano Negreiro, no bairro de Lourdes. Você pode fazer reservas, tá bom? Eles fazem entrega. Você liga o 92 991 20 0102, aqui na cidade de Óbides. Restaurante Brisa da Serra. Ronzinaldo Cardoso, apoiador da cultura obidense. Doutora Clara Barbosa, também nos apoiando na transmissão deste carnaval. Drogarias ultra popular. Olá, o nosso muito obrigado, Gazin. Fica aqui na rua Justo Germão, na subida do carnaval. 93 9199 8207. Doutora Rosifânia Rodrigues, cirurgia dentista, consultório odontológico, lá na Pedro Álvares Cabral, no bairro da Cidade Nova. Você pode entrar em contato, pode passar lá e reserve a sua consulta. Queremos também agradecer a papelaria 12 cores, meu irmãozinho Ramon. A Carolzinha, parabéns pelo bebê, tá bom? Felicidades pra vocês, fazendo o seu dia a dia mais colorido. Papelaria 12 cores agora e 12 endereços pra você, na Rui Barbosa, lá próximo do hospital, e na Prefeito Nelson Souza. Entre em contato, que manda deixar o material escolar lá na sua casa. 93 991 66 95 26. MM Multimarcas. A galera já esteve fazendo uma visitinha hoje lá, fizeram um vídeo muito legal. Fica lá na Arthur Cruz, em Santa Terezinha. Você pode entrar em contato pelo 92 991 94 56 58 25. Vivo, parceiro autorizado pra estar conosco na cobertura do Carnapau X. Prefeitura Municipal de Ovos na administração do Prefeito Jaime Silva. Amanda Cerdeira, psicóloga infantil, trabalha em Manaus. Siga no Instagram, psi.amanda.cerdeira. CHCEL, meu amigo Chocolate, também está nos apoiando na cobertura do Carnapau X. Agora, em novo endereço, lá na Doutor Correia Pinto, no centro da cidade, bem próximo ao mercado, antigo mercado central, lá na frente da cidade. Futuro contabilidade do nosso amigo Valmir Ferreira, lá em Manaus, também nos apoiando. Restaurante Tanacuia, em Manaus, na rua Barreirinha 153, no São José 13. A gente vai estar fazendo uma visitinha aí no restaurante Tanacuia. Jaime Silva, cuidando da nossa cidade de Óbidos, pra você resguardando um futuro bem melhor. Esses são os nossos patrocinadores que estão conosco. Tem mais, tem muito mais, colegas nossos que estão nos ajudando. Nosso muito obrigado. Essa é a cobertura do Portal Bidense. Uma conexão com seus filhos espalhados pelo mundo.